Olá pessoal, estamos aqui novamente no canal Conceito Digital falar um pouquinho mais sobre a GDA este vídeo eu vou postar ele ao vivo, daqui um pouquinho vou estar postando ao vivo ele no Facebook quero ver se eu consigo postar ele dentro de um grupo da GDA, se não existir ainda o grupo a gente vai pedir para os administradores criar para nós um grupo no Facebook e aí eu quero passar ao vivo, este vídeo passar ao vivo lá no Facebook e responder as perguntas dos internautas e de todos os entusiastas do mercado digital o que é a GDA? o que é a GDA? A GDA é um grupo, um grupo de profissionais um grupo de amigos que já estão há muito tempo no mercado de Bitcoin conhecem a finco e a fundo todos os nichos de mercado seja ele, trade de Bitcoin, mineração de Bitcoin investimentos em hype, investimento também em sistema de ajuda mútua a comunidade GDA desenvolve projetos funcional, prático e fácil para a gente desenvolver e possível para a gente ganhar um dinheiro é simplesmente questão da ideia e do conceito ser divulgado para mais pessoas quanto mais pessoas conhecerem a nossa comunidade GDA quanto mais pessoas divulgarem a nossa comunidade mais renda a gente vai trazer para dentro do sistema GDA está certo? Então o que é a GDA? Ela é um sistema aonde ele possibilita trazer para as pessoas que não conhecem ainda o mercado digital trazer abertura para esse mercado nível mundial está certo? Isso mesmo, nível mundial e você vai pagar nada mais do que justo do que uma mensalidade para isto uma mensalidade em troca deste serviço em troca das informações que você vai ter que são informações valiosíssimas do mercado financeiro de criptomoeda e você vai pagar simplesmente R$30,00 por mês o que é R$30,00? R$30,00 é menos uma pizza que você vai comer no final do mês você reduz ali na sua economia R$30,00 todo mês e você vai ter acesso às informações do mercado financeiro de Bitcoin e mais, você com esse R$30,00 você vai entrar dentro de uma matriz de capitalização uma matriz de capitalização aonde você vai gerar uma renda até, se você acreditar e desenvolver esse trabalho chegar até a ser um salário um salário uma renda para você para a sua família, para dentro da sua casa ou para você realizar o seu sonho realizar o desejo do seu coração é como? funciona como uma matriz uma matriz forçada com 5 pessoas você convida 5 pessoas que não conhecem o Bitcoin 5 pessoas que nunca ouviram falar do Bitcoin e que tem o interesse de conhecer esse mercado e chama essas pessoas para utilizarem o serviço da GDA da comunidade quando ele utilizar o serviço da comunidade então os seus primeiros 5 vai te qualificar vai te qualificar para você receber as bonificações do sistema de renda e também das indicações diretas você vai ganhar 30% de toda a indicação do serviço que você indicar para a GDA de R$30 você vai ganhar 30% que vai ser R$9 então você convidou 10 pessoas para ter acesso ao serviço então essas 10 pessoas vai te dar R$90 e ainda essas pessoas vão pagar uma mensalidade para continuar conhecendo o mercado e à medida que elas pagarem essa mensalidade você vai ter um lucro de 6 nos primeiros nos ganhos de nível R$6 R$5 R$4 R$3 R$2 como vai funcionar isso? vai funcionar com um sistema chamado sistema de reentrada que é um sistema de reentrada que a gente fala aqui vou tirar aqui do lado um pouquinho que funciona com um sistema de reentrada toda vez que você vai avançando os níveis você vai avançando os níveis o próprio sistema vai vai comprando para você reentradas para você ir entrando dentro das matrizes e galgando ali os valores até R$6.250 está certo? então você vai simplesmente pagar a sua mensalidade utilizar o serviço e o próprio sistema ele vai locando você dentro da matriz comprando a sua reentrada e gerando ali sustentabilidade dentro do sistema né e possibilitando você a ter uma renda mensal de R$6.250 somente indicando para as pessoas apresentando para as pessoas comentando com elas desta grande porta dessa grande oportunidade que é o mercado de Bitcoin mercado de criptomoedas tá certo? o link vai estar aí abaixo o link para cadastro e também você pode aí visitar o site né está lendo um pouquinho mais aí é para você saber sobre a comunidade GDA tá certo? um abraço GDA 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 GDA